A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Para mim, um momento de profunda satisfação encontrar-me neste seminário, um dos mais emblemáticos do nosso país, intimamente dedicado à ação de renovar o homem através da formação para servir a Igreja e a sociedade. Saúdo que agradeço a presença do Dr. Antônio Pesanguete, Bispo Auxiliar da Criacente de Luanda. A direção do seminário e toda a equipa que nela trabalha e agradeço a equipa organizadora que me formulou o convite e me escolheu, me apoiou também aqui neste seminário. Assim também, minha saudação ao corpo docente e discente, os queridos seminaristas. Saudamos com intensidade de sentimento os ilustres preleitores, que me antecederam e que é a lei, convidados para este ato e todos os homens de cultura desta nobre cidade. Começo por citar uma afirmação da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé no documento da Declaração de Persona Humana sobre alguns pontos de ética sexual. A pessoa humana, segundo os dados da pesquisa científica contemporânea, é tão profundamente afetada pela sexualidade, que esta deve ser considerada como um dos fatores que conferem à vida de cada um dos indivíduos os traços principais que a distinguem. É do sexo, efetivamente, que a pessoa humana recebe aqueles caracteres que no plano biológico, psicológico e espiritual a fazem homem e mulher, condicionando por isso em grande escala a sua consecução da maturidade e a sua inserção na sociedade. Em esta razão, de as coisas referentes ao sexo, como cada um poderá facilmente verificar nos nossos dias, serem assunto frequente e abertamente tratado nos livros, nas revistas, nas publicações periódicas, bem como pelos outros meios de comunicação. O tema Amigo Afiado, deve abordar o impacto da revolução sexual na vida das famílias. Pelo que eu entendo da palavra impacto, parece que é a coincidência do tiro ao algo, causando o efeito numa determinada realidade. revolução cultural e pode também mudar o comportamento das pessoas, moldá-lo. Ao longo de todo o período histórico, desde a pré-história, as diversas sociedades passaram por revoluções que mudaram profundamente os seus costumes, suas políticas, suas economias e suas culturas. existiram as revoluções e as revoltas. As primeiras provocam grandes mudanças, geralmente com grandes objetivos a serem alcançados, ao passo que as revoltas são ações populares contra alguma situação que incomoda, tendo o objetivo imediato de resolvê-la, sem o clamor por grandes mudanças. Podemos destacar ao longo da história exemplos de revoluções que mudaram profundamente as sociedades, como a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Revolução Meiji no Japão, a Revolução Francesa e outras. Em sublinho, a Revolução Francesa por ser também uma Revolução Secular, que pode ter uma relação muito mais próxima com a temática que vamos abordar. Como, então, podemos caracterizar a Revolução Sexual? A Revolução Sexual dos anos 60, a finais dos anos 60, é um acontecimento histórico que a ninguém deixa indiferente, apesar de ser apreciada de diversos modos. Alguns teóricos consideram-na como uma origem e causa de desenvolvimento da sociedade, outros como fonte de desordens morais. Mas o mundo não foi o mesmo depois dela. Podemos definir esta Revolução por uma perspectiva por uma perspectiva social que se opõe aos padrões tradicionais judaico-cristãos de comportamento relacionados com a família e sexualidade humana, sobretudo influenciada pelo Ocidente, considerando o sexo como um fim em si mesmo. a visão cristal sobre o sexo, baseada, já tivemos uma abordagem de Dom do Chumbelela e do Carlos Macau, por isso estou passando rapidamente, mas quero recordar só Gênesis 1, 26, onde encontramos que o homem foi criado como imagem de Deus, imagem de Deus, portanto, algo divino no seu ser e foi criado homem e mulher, portanto, a diferença sexual, também o homem e a mulher podem procriar, o ato sexual reservado ao casamento, sexo como o dom de Deus e condenação de certas práticas imorais, sobretudo no livro do Levítico. É contra estes princípios que a revolução sexual quer lutar e derrubar para criar, tentar criar uma nova ordem, uma nova ordem, um novo modo de pensar e de fazer as coisas. Falando das origens deste comportamento, desta postura, podíamos fazer um recorrido histórico muito grande e creio que o Mano Moraes para falar da secularização já vai fazer, mas quero destacar as influências de filósofos conhecidos como mestres da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud. mas um resumo em relação a esta revolução sexual encontrei no autor conhecido como Herbert Marcus é um político e filósofo de origem judaica, nasceu em Alemanha, depois emigrou para os Estados Unidos, escreveu e publicou em 1955 nos Estados Unidos, na América, o livro com o título Eros e Civilização, que posso considerar como um resumo de todas as ideias confessadas, seguidas pela revolução sexual. Ao analisar a sociedade capitalista alemã e americana do seu tempo, Marcuse, baseado na teoria marxista e freudiana, chegou ao seguinte diagnóstico. A sociedade capitalista burguesa, que vive a moral judaica e cristã, é uma sociedade que retrine a sexualidade e causa a guerra. Esse termo reprimir, recorda-nos a pródigo, não é? Então, uma sociedade que reprime e causa guerra. Para que o capitalismo tenha êxitos, é necessário que reprima a sexualidade. o homem com a sua sexualidade reprimida coloca toda a sua vontade interna em ter e possuir na ganância e na valência. Assim, de uma sociedade puritana e reprimida surge o capitalismo. O capitalismo alimenta-se da guerra e da repressão sexual. Se a sociedade americana não tivesse a sua sexualidade reprimida, provavelmente não haveria capitalismo tão desenvolvido como agora. Trata-se de reprimir a sexualidade, ou seja, tratar o sexo como algo pecaminoso, como um tabu. Essa energia é recalcada, castrada, reprimida para o nosso inconsciente. Mas como tudo o que é reprimido no inconsciente termina tendo consequências, também isto tem. A consequência, a primeira é a ganância de recreada à avareza típica dos capitalistas exploradores depois da guerra e da violência. para Marcuse, a guerra faz parte da manutenção da sociedade capitalista. Se estivesse vivo nos nossos dias, poderia ter justificado a guerra dos Estados Unidos contra Iraque, contra a Lívia e outras guerras. para ele, a sociedade capitalista precisa da guerra para a sua manutenção e precisa de reprimir o sexo para a sua manutenção. Tanto a guerra é um bom negócio para os capitalistas. A solução de Marcuse é para acabar com a opressão da sociedade capitalista é necessário fazer o contrário da guerra. por isso ele monta um slogan e depois na escola de Frankfurt onde ele pertence em todos os lugares onde a influência do seu livro chegou foi abraçada pelos jovens universitários e que cantavam faça o amor e não a guerra fazer o amor faça sexo não faça guerra ninguém é de ninguém todos são de todos eu preciso fazer sexo à vontade não importa com quem nem como nem para quem eu preciso sentir o prazer assim surge também o movimento de hipó que tinha como lema paz e amor e amor aqui significa sexualidade sem limites nem responsabilidade nem compromisso em resumo esta é a análise filosófica e sociológica de Marcuse comunista da escola de Frankfurt com a intenção de usar a sexualidade reprimida dos jovens americanos para a revolução socialista isto depois também se viveu em França e na Inglaterra e quase todo o ocidente então o fundo como disse o fundo de toda esta revolução é principalmente marxista a luta de classes que deve existir para que aqueles que são reprimidos também sobressaiam o foco primordial da revolução sexual é o culto ao ego e seus desejos o culto ao ego o individualismo delirante que chega até aos nossos dias aqueles jovens acomodados dos anos 60 procuravam uma exaltação do eu e uma liberdade individual ilimitada por isso defendiam a libertação de qualquer tradição e de qualquer autoridade reivindicavam o desejo em todas as suas formas e recusavam todo tipo de tabu em matéria de moral sexual promessa de sexo livre sem responsabilidade e compromisso e nem consequências como disse se considera o corpo como um objeto de uso e de uso fruto de prazer também se faz a distorção da paternidade e da maternidade tudo isto não seria possível sem os anticonceptivos e a pílula do dia seguinte que foram para uma discurta destes anos portanto a revolução sexual faz uma separação do sexo com amor do sexo com a procriação e também uma apologia da homossexualidade do sexo livre e deste modo o matrimônio é um jogo para submeter a mulher que foi sempre oprimida obrigada a ter filhos e a permanecer em casa por isso também o matrimônio deveria ser banido como chegamos até aqui como chegamos até aqui as raízes desta desta revolução podemos encontrá-las em primeiro lugar no relativismo na teoria do relativismo que já começa com os sofistas onde o homem é a medida de todas as coisas portanto tudo depende do homem o sofista se pergunta matar é bom ele te responderá depende e por isso também este relativismo vai contagiando a sociedade e de maneira pacífica vamos aceitando todas essas ideias da revolução sexual e aliado ao relativismo temos também o subjetivismo João Paulo II fala da perversão da liberdade humana recíclica esplendor da verdade onde o homem fica o dono da sua vida se sente dono do seu corpo dono dos valores ele que fabrica ele que faz os valores tudo depende dele também de certo modo é um modo de relativismo não existem valores não se pode conhecer não existem valores e tudo depende do sujeito humano aliado a este subjetivismo também encontramos uma outra raiz que é um certo culto à ciência e à tecnologia como disse também nestes anos foi descoberto foi descoberto dos antigos conceptivos o homem começou a ver que a ciência pode resolver muitos problemas já desde a idade moderna esta ideia da confiança cega na ciência foi sendo sustentada e depois consolidada pelo iluminismo também confiança na razão a razão pode resolver problemas portanto não devemos só depender de Deus se uma pessoa não tem a possibilidade de ter filhos não precisa de fazer vigília na igreja precisa de ir ao encontro da técnica da inseminação artificial as técnicas de fecundação artificial e e tudo então culto à ciência em suma em resumo podemos dizer que é uma raiz assim muito forte de tudo isto é a secularização tudo tudo isto relativismo a subjetivação da liberdade é o culto à ciência leva a uma certa distância do homem em relação a Deus e vai começar a viver como se Deus não existisse então eu defino o secularismo assim viver como se Deus não existisse e então também podemos destacar aqui o romanticismo o viver dos sentimentos e outras teorias que foram acontecendo ao longo da história e já não consigo detalhar por razões do tempo isso João Paulo II explica que a origem filosófica da secularização como consequência do pensamento cartosiano segundo o qual o homem tinha que viver deixando-se guiar exclusivamente pela própria razão como se Deus não existisse mas como afirma o Papa Bento a racionalidade pode voltar-se pode tornar-se devastadora se se separa de suas raízes se separa de Deus essa técnica sem Deus pode provocar estragos ao próprio homem e a própria natureza como disse esta reflexão secularizante de secularismo começou já durante o renascimento podemos destacar o o nominalismo de Guilherme e o campo que deixa de acreditar na verdade universal nos universais também outra raiz podemos encontrá-la na na separação do cristianismo quando do protestantismo começou também a meter na cabeça das pessoas que afinal a igreja também é lugar de separação e a luta de religiões a própria revolução francês que consolidou a autonomia do homem em relação às coisas seculares quais são os autores os atores desta revolução e quais são as suas estratégias os atores da revolução sexual são vários que afirmam todos os ex-detesores da ideologia de gênero já citada pelo nosso ministro Dom Sinteleno e depois desta revolução se tornou-se também uma arma da política entrou no mundo sobretudo a política por isso as instituições como a ONU o Estado os artistas os meios de comunicação social são também considerados como atores atores ativistas promotores atrocinadores desta revolução sexual basta fazer a leitura dos documentos da conferência de Cairo e conferência de Pequim realizadas e animadas pelas Nações Unidas contra as quais João Paulo II se debateu e falando também de uma cultura de morte uma cultura que promove a falta de respeito contra a dignidade da pessoa humana e a vida outra uma das estratégias que é usada para este efeito é a manipulação da linguagem manipulação da linguagem como vimos o resultado os filhos da revolução sexual que nos legítimos da revolução sexual a ideologia do gênero e na ideologia do gênero por causa dessa ideologia temos muitas palavras que atualmente estão a mudar agora agora dificilmente vamos escutar a palavra aborto vamos escutar da IVG interrupção voluntária do aborto da gravidez interrupção voluntária da gravidez por exemplo eu não estou muito de acordo com este termo mas está já na nossa cabeça porque já fomos adotrinados pacificamente mas uma coisa interrupção parece que não coincide com a eliminação da vida uma coisa interrupção na estrada podemos interromper quando cai uma água o carro pode contornar mas para o caso da vida não acontece não há outro controle é mesmo a eliminação da vida é aborto matar uma pessoa também temos saúde reprodutiva que inclui o aborto que tem que dizer reprodução artificial temos outras palavras como homofobia toda pessoa que tenta mostrar a sua postura em relação aos defensores pode ser qualificada como homófoba intolerante e violenta e por causa desta revolução os inimigos muito próximos de todas essas ideologias são Deus a igreja e especialmente a família é preciso destruir a família é preciso distanciar de Deus e desta instituição sobretudo a igreja atônica portanto quais são as principais sombras da revolução sexual ou as principais consequências uma das principais sombras da revolução sexual é a perda do sentido social da sexualidade que passa a considerar-se como algo privado e puramente subjetivo ou seja algo exclusivo da intimidade de cada um desvinculado do compromisso do amor e da continuação quando nós desvinculamos a sexualidade do amor podemos também estragar muita coisa mas a sexualidade sem amor também não vai respeitar a vida sem amor o sexo fica comércio a pessoa pode ir buscar uma prostituta satisfazer-se encontrar prazer e voltar para casa não há compromisso e também não vai respeito à vida se a vida vier nós podemos abortá-la portanto é necessário este vínculo entre o amor apropriação e a vida cada um nesta nesta lógica da revolução sexual cada um se pode auto-construir livremente sem alguma condição existe uma desvinculação dos outros do corpo a outra consequência lógica é a quebra dos pilares básicos da vida social tal como a diferença sexual o matrimônio e a família quando se prescinde da natureza e da abertura à vida que é outra negação que a revolução sexual faz é a negação da natureza que é natural quando se prescinde da natureza e da abertura à vida o único que resta é a busca narcisista do prazer imediato então não importa como e com quem uma espécie de rivalidade também surge entre o homem e a mulher agora começam os feminismos radicais o matrimônio e a família entram em crise e as pessoas sofrem quando esta realidade entra em crise resultado de tudo é a existência de pessoas cada vez mais fracas sem fundamento e não se sentem seguras porque a família é o único lugar onde nos sentimos seguros onde somos amados onde somos aprendemos a amar incondicionalmente mas a revolução cria sujeitos individualistas solitários que pretendem construir-se sem os outros reduzidos a um conjunto de peças soltas que não se sentem amados perdendo assim a referência e sentido de moralidade eu terminar para dar espaço ao diálogo as vítimas da revolução sexual a primeira vítima é a família tocando a família nós também tocamos os fundamentos de uma sociedade que só a família pode produzir não sei se tem lugar esse termo produzir cidadãos cidadãos fortes e maduros para uma determinada sociedade as outras principais vítimas são as mulheres muitas pessoas pensavam que a revolução seria a solução porque iam colocar as mulheres acima dos homens mas a mulher acaba por ser tratada como objeto de uso de comércio por causa da prostituição a pornografia a pessoa sofre o problema de amor é ela que sofre porque deixa os traumas os homens também os varões não ganham com estas práticas com esta mentalidade que se instala porque se tornam irresponsáveis solitários fracos por causa do sexo sem compromisso por causa da cultura do ficar para armar coisa o homem deveria estar livre na rotunda das mulheres à sua disposição e parece que também isso está já para começar os homens também tanto os homens como as mulheres podem estar viciados de pornografia porque não ficam satisfeitos não tem sentido ou encontram o sentido da vida não aguentam a repressão são fracos e podem suicidar-se com maior facilidade as principais vítimas são as crianças que quando nascem fora da estrutura familiar também existem consequências negativas os estudos demonstram que todas as crianças que crescem no ambiente de amor também podem ser bons cidadãos moralmente as crianças sofrem de pedofilia porque a revolução sexual é tão livre que podem deixar-te também a fazer o que queres as crianças sofrem com os divórcios e todas as outras realidades que podíamos citar conclusão no princípio não era assim Deus viu que tudo era a volta é na família a família é a primeira escola de valores e de crescimento de maturidade do indivíduo e nos tornamos fortes seguros confiantes com sentido de vida quando temos família é preciso encontrar um vínculo entre a verdade a liberdade a vida a liberdade a liberdade e a vida uma liberdade sem verdade pode destruir o próprio homem por isso Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade o que ele disse que a verdade obrigada Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dizer que a última vez que estive aqui tem sido há 29 anos, sentado em alguma carteira desse estado. Obrigado. Ouvindo ontem e hoje, eu não quero fazer uma questão, só quero uma reflexão. Parece-me que a Igreja Católica é aquela que, para as novas sociedades mesmas antigas, rema sempre contra a maré. A semana passada, estive a conversar com uma colega que veio atrás de mim e queria saber sobre a real posição da Igreja Católica sobre a questão das ideologias de chefe. Mas o interesse dela não era exatamente saber, era porque disse-me ela que agora, sendo ela da Igreja Metodista, esta Igreja assumiu, aceitar e aprovar o casamento homossexual. Com apenas um argumento, defender a vida, porque os homossexuais em muitas cidades do mundo costumam ser vítimas de mortes. Então, como uma forma de defender as mortes, vamos reconhecer e aceitar o casamento homossexual dentro da Igreja. O que égestellt dos homossexual dos homossexuais traumaticos morcexuais seus princípios. E pronto, é apenas uma reflexão sobretudo para os futuros sacerdotes e, quizás, então o Padre Geral se quere também fazer algum comentário sobre isso, porque parece que o círculo se aperta contra as famílias, mas o maior inimigo é a Igreja Católica. Obrigado. Muito obrigado pela palavra. Trago comigo uma questão. O mundo moderno é tolerante aos princípios porque não crê e é intolerante na prática porque não ama. Afirmou o teólogo dominicano Garrigo Alagrán. Fim da citação. No vosso dizer, reverendo o Padre, a sociedade humana é afetada pela sexualidade. Transpondo isto para o nosso contexto angolano, onde a promiscuidade cresce vertiginosamente na indústria musical. Reverendo o Padre, por polidez, quais são as respostas a dar a esta questão, porque, sobretudo, ela afeta a família, não? A promiscuidade na indústria musical. Quais são as respostas a dar, o meu querido Padre, a esta questão depois da vossa abordagem? Na verdade, quando o capitalismo surge, desde a sua história, o capitalismo vem chocando sempre com a mensagem cristã, a mensagem cristã, porque o capitalismo traz uma mensagem que fere diretamente com a igreja. A mensagem do capitalismo é que a pessoa vale aquilo que produz. se eu produzo 50, valho como uma pessoa de 50 e devo ser tratada como uma pessoa de 50. Se o João produz mil, ele vale como uma pessoa de mil e deve ser tratada como uma pessoa de mil. e a mensagem cristã, nós demos conta que devemos viver, somos chamados a viver na sociedade como irmãos, caminhar juntos à semelhança à semelhança do número 7 da Lumen Gens que apresenta a igreja como corpo místico de Cristo. E vamos dando conta que devido a essa grande choque entre o capitalismo e a igreja, o capitalismo vai investindo em várias correntes para chocar mesmo diretamente com a igreja. E damos conta do LGBT, da questão também da teologia da prosperidade, de que é necessário dar muito, é necessário dar muito para alcançar a felicidade, é necessário o homem não se realiza com o que tem e deve ser a procura e adiante a felicidade. Que choca também diretamente com a mensagem cristã, porque a mensagem cristã é que não obstante que você tenha 50, você deve ser feliz pelo que você tem porque você já tem Cristo em sua vida. Você pode fazer esforço para conseguir alguma coisa, mas você já é feliz porque você tem Cristo em sua vida. E também com a revolução, com... E também foi investindo o capitalismo na tecnologia que cada vez mais vai desumanizando e distanciando as pessoas. Eu gostaria de saber sobre a parte do seu padre que também começou a sua abordagem a falar sobre o capitalismo. Quais são as diretrizes, os caminhos que o seu padre pode aqui apresentar perante esse ataque do capitalismo que vamos dando conta que essas torrentes vão entrando no seio da igreja. Como é que podemos nos preparar a lutar contra essas torrentes que já encontramos algumas cimentos no seio da igreja? Muito obrigado. Para a primeira questão, o primeiro contributo de Santos Barreiro, com a pretensão de defender a vida, devemos aceitar as uniones homossexuais, esta é a questão. Aqui, a igreja, mãe e mestras, na verdade, não podem contradizer-se. Alguns invocam a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é deixar que o homem faça tudo. não. Existe uma ordem que está em nós, uma lei que nos faz fazer o bem e evitar o mal. O homem tem a capacidade de buscar a Deus, fazer o bem. Então, podemos respeitar essas práticas, respeitar, mas não assumimos por causa da verdade. Da verdade. O evangelho não pode ser modificado, devem converter-nos, devem convidar o homem à conversão. Por isso, queríamos dizer como São Paulo, nada nos separará do amor de Cristo. Nelson Manuel, o mundo intolerante e também o contexto rolado nesta relação também da revolução sexual. Como disse, esta revolução sexual foi assumida pela política e tornou-se uma campanha, uma campanha política também. Então, nós aqui assistimos à distribuição massiva do preservativo e às vezes também com a pretensão de proteger a vida sem outra explicação, sem compreensão. Mas, só um exemplo, uma pessoa que vai a uma discoteca beber tantas poucas com o seu preservativo no bolso e encontrando alguém para uma relação sexual, não sei se vai se recordar que tem alguma coisa no bolso. Porque o que deve ser trabalhado é a mente, a educação das pessoas, não a distribuição massiva deste preservativo ou de outras práticas. Também aqui assistimos, por exemplo, concertos musicais, muitas vezes acompanhados e sustentados pelas drogas e pelas bebidas alcoólicas, para que o homem fique bêbado e beba consuma álcool e se esqueça de trabalhar e de pensar. Pode servir também como bálsamo para o amorano não pensar e não fazer nada. Em relação à aportação de Francisco Dombo sobre o capitalismo, se é melhor ou não, João Paulo II tem uma resposta já mais cíclica solicitou a lei social e me afirma que nem o comunismo, nem o capitalismo, nenhum desse sistema não é perfeito. E preciso trabalhar sempre ainda para a conversão dos homens, para combater as estruturas do pecado que estão presentes nestas realidades. obrigada a vocês que fomos ao encontro de todos. Aqui está o senhor diz que o António pode também fazer alguma observação. Aqui está a ciência. A ciência. Uma vez respondida das primeiras questões temos ainda aqui dois senhores que também penso terem perguntas a fazer, a colocar e assim chamamos o senhor Santos Brás e o senhor Yannick. Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra e agradeço pela magna aula que o senhor padre proferiu. Enquanto muitos preparam o funeral da família outros acreditam no seu renascimento. A minha questão é o seguinte quais são os sinais de esperança das famílias tanto no aspecto sociocultural e pastoral. Gostaria também de trazer aqui um desafio acerca do posicionamento dentro da pastoral da família com relação falamos o senhor padre falou sobre o problema da prostituição e às vezes dentro das nossas famílias também está acontecendo um fenômeno que se chama prostituição doméstica. é hora de a igreja rever isso dentro da pastoral da família a casais e a esposa para poder envolver-se ela peça valores e é uma questão pastoral que eu trago aqui que temos que analisar e rever isso muito obrigado saudações fraternas a todos nos últimos anos estamos a constatar o crescimento alarmante de publicações em redes sociais naquilo que concerne a propagação de hábitos homossexuais e surgem muitos jovens em defesa destas mesmas pessoas eu gostaria de perguntar aqui ao senhor padre será que não estamos já liderando a uma revolução sexual silenciosa no meio da nossa sociedade juvenil por outro lado é o surgimento também daquilo que é o sexo desenfriado por parte dos adolescentes e muitos deles surgem já com raízes familiares porque há também famílias que vão defendendo que tu pois homem e tudo mais tendo de viver a vida e não sei mais quanto então eu gostaria de perguntar também ao senhor padre também temos aqui o nosso senhor professor Gabriel Bortolani que falou acerca da família e das influências que podem ver eu gostaria de saber será que estes comportamentos o que pode estar na base destes comportamentos será que é à medida que vamos interagindo com outras sociedades com outras culturas ou podemos também dizer que é já um podemos dizer que há aspectos hereditários que podem ver dentro da família outro sim que me é permitido também para terminar é concernente os ensinamentos não é ensinamentos ou seja a educação sexual que no meu ponto de vista ainda deixa muito a desejar nas nossas instituições de ensino e aprendizagem eu pergunto também será que não estaria já na hora de aplicarmos também a educação sexual dentro das nossas agendas de formação catequética muito obrigado obrigado a todos vamos a questão de Santos Brás segundo a minha percepção ele interroga onde está a esperança das famílias aqui agora depois falar da prostituição a ação da prostituição do mesmo sexual bem eu digo que em primeiro lugar é preciso trabalhar para a conversão das pessoas voltar para Deus quando o homem fica a distância de Deus acontece todo tipo de desordem então voltar para Deus procurar trabalhar verdadeiramente para a conversão das pessoas depois a educação a educação que deve estar muito bem fortalecida também na sociedade muitas vezes nós temos problemas por exemplo ontem o doce Berelo referiu o problema dos manuais de educação moral e cívica que a gente dá um vistazo desses manuais para ver que algumas coisas algumas ideias estão a passar que são próprias da revolução sexual já estão a falar do gênero esta coisa do gênero muitas vezes faz porque as pessoas pensem que é a mesma coisa ser homem e ser mulher é uma construção então a verdadeira esperança deve fundamentar-se na conversão da educação das pessoas e na promoção também dos valores dos valores que dão dignidade às pessoas e a ninguém ainda Santos Brás fala de uma certa prostituição doméstica também fruto desta revolução sexual a relativização de tudo tudo vale hoje até fala-se de troca de casais casais para trocar casais para sair do cotidiano em Espanha já encontrei uma casa onde os casais podem ir e depois dizer a esposa fica com o outro senhor e ele fica com a senhora do outro faziam aí um fim de semana e depois voltam para casa com estas experiências novas esta é uma legalização da prostituição e aqui também na nossa realidade na nossa realidade engolada também há uma certa abertura e relativização deste há também uma poligamia silenciosa ou o contrário pois há homens com muitas mulheres secretas e há mulheres com muitos homens também secretos há um choque o cheque o chique então é preciso um trabalho também de salário pois depois o problema da prostituição o problema dos papais aqueles que têm dinheiro e usam as pessoas por causa do seu do seu dinheiro ou também elas se entregam para ver se conseguem pagar a universidade eles têm uma certa prostituição também e ali fala da revolução sexual se menciona desde o venturo e ela precisa trabalhar trabalhar também na vida da pastoral essa questão foi referida também pelos santos brás trabalho pastoral deve ser profundo é preciso encontrar muitos meios para valorizar a vida a educação das pessoas a educação sexual e o trabalho e conversão neste sentido na juventude isso é muito visível a juventude é a faixa etária com maiores problemas e é a que mais sofre os efeitos de todas essas ideologias não trabalham não há emprego a pobreza está a acentuar-se e toda essa vida econômica vida social de vivência eu preciso roubar para ganhar um pau para muitos jovens e adolescentes e então todas essas práticas podem encontrar um terreno fértil na vida de jovens que podem ser manipulados e também são fracos para serem corrompidos a todo tipo de situação a capquese é importante é um trabalho que deve ser feito com seriedade nós relegamos a capquese para as crianças aqueles que receberam o crismo devem catequizar os outros negativo a capquese deve ser tratada também por pessoas experientes pelos pais por pessoas educarem seus filhos transmitirem valores não só não só fazer decorar os mandamentos ou outras ideias que depois não tenham nada repercussão na vida das pessoas porque é importante que a palavra a doutrina se faça vida das pessoas obrigada uma vez respondidas as questões é sinal de que terminamos pelo que agradecemos a atenção de todos e pelo que pedimos uma boa disposição ao tema civil convidamos o preleitor e o seu moderador a retomarem os seus assentos segundo o padre Gelson Diniz professora deste seminário o descanso garante a qualidade da produção e permite que se faça manutenção ao próprio interior a ser assim o momento a seguir é do intervalo este momento é propício para a troca de impreensões dos momentos já futuros para atualizar a nossa terceira sessão tem como tema a situação da família no atual contexto da secularização tem um conferencista doutor Pedro Moraes Vieira voltaremos aqui ao top do Sino